É do que é do que o samba, o samba me criei É do que era do samba, tudo que me separou Samba da minha terra, fecha chato bom Quando se canta, todo mundo bom Quando a gente se canta, todo mundo bom Samba da minha terra, fecha chato bom Quando se canta, todo mundo bom Toda esse bem, querido, divino O laço embrulhada que me ouvi em ti Oh, toda amor, toda isso mesmo Como é que não vamos fazer Morto na beleza fria de maria É meu jardim da vida E ser com amor é Vem ser randão maria É margarida nasceu É meu jardim da vida 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 Eu tenho uma amourada viva no interior Obrigado.